Muito bem, de volta com o TVC agora e neste bloco pulseira de prata que traz as ocorrências policiais. A Polícia Civil, por meio da terceira delegacia, desencadeou nesta quarta-feira, 28 de agosto, a Operação Laço Firme, onde cinco mandados de prisão e dez de busca e apreensões em residências e presídios na capital Campo Grande, claro, aqui em Três Lagoas. As investigações iniciaram no fim de 2023, quando uma mulher de 58 anos, identificada como Lurdinha do Rodeio, foi presa. Alfredo Neto, ao vivo, direto da terceira DP. Movimentação por aí neste horário está mais tranquila, né, Alfredo? Mas durante de manhã foi bastante movimentada. Bom dia. Olá, bom dia, Israel. Bom dia a todos que nos acompanham agora. Agora, sinta tranquilo o horário de almoço e é só os preparativos para oferecer a denúncia ao Ministério Público. Mas durante as primeiras horas da manhã, a terceira delegacia de Polícia Civil, que contou com o apoio da quinta DP da capital, fizeram aí esses dez cumprimentos de mandados de busca e apreensão, além de cinco mandados de prisão cumpridos, aonde foram realizados em presídios de Três Lagoas e Campo Grande, além de residências em Três Lagoas. Investigação essa, Israel, que começou lá em dezembro do ano passado, quando a Lurdinha do Rodeio foi presa com entorpecentes no bairro Vila Aro. De acordo com as investigações a qual ela teria sido flagrada por policiais da terceira DP e da Polícia Militar na ação conjunta com entorpecentes em um bar na Vila Aro, desde lá os policiais vinham investigando alguns nomes que estavam no celular e também num caderno de anotações. Os policiais conseguiram descobrir que havia uma verdadeira organização criminosa entre presos e pessoas na rua que davam suporte para essa organização criminosa para a venda e distribuição de entorpecentes. Hoje, esses cinco mandados de prisão foram cumpridos, aonde cinco pessoas foram trazidas para a delegacia para prestar esclarecimentos e serem conduzidas ao sistema prisional para ser investigadas durante esse inquérito policial. E, é claro, durante essa operação toda, a terceira DP ainda descobriu em uma residência no bairro Jardim das Oliveiras, na rua Antônio Pinelli, quatro caixas de cigarro com mais de 40 mil maços desses cigarros contrabandeados no Paraguai que seriam revendidos entre as aguas. Durante o cumprimento desses mandatos, a polícia fez uma vistoria nessa residência, conseguiu localizar esses cigarros e o suspeito disse que teria comprado no Paraguai e seria revendido entre as aguas. Outros materiais apreendidos durante essa busca e apreensão estão sendo anexados ao processo, estão sendo periciados e logo mais teremos a divulgação desse conteúdo tudo que foi apreendido e dessas pessoas que foram presas. Quantos aqui na rua que estavam dando suporte para essa organização criminosa? Quantas pessoas no sistema prisional estariam sendo investigadas por compor essa organização criminosa? Então estamos esperando aí os últimos detalhes para o fechamento desse balanço, dessa operação que se iniciou nas primeiras horas desta manhã de quarta-feira e está movimentando as ruas de transagosto porque outras regiões aí estão sendo investigadas por conta de participação, ligação direta ou indiretamente com essa organização criminosa. Isso é salvo.